Eee! Não ta o pai armoitado? Não, não vi Parei A vontade A vontade Tem que fumar daqui, chufando daqui Aeee! Eee! Ô Maik, pula de ponta lá, ô! Vai lá Maik! Vai lá Maik! Vai lá Maik, pula de ponta lá! A água chorosa ali de... Oh, oh! Pula! Os idiotas! Pula de ponta! Pula de ponta! Pula de ponta! de ponta como é? pode ir vai Antônio oi ta tirando a concentração do doutor Aaaaaah! Aaaaaah! Mas tem que mexer, mais! Tem uma operando mais, hein, Gil? A fila, a fila, a fila, a fila... A fila, a fila a frente, o que é? A fila a frente, o que é? Que é que tá? Essa organização, compare! Hããã? Que dê? Tem pra trás aí, ó! Vai ali, vai ali, vai ali! E aí, vai, entendeu? Tô nem vence com o reglamento colido! Não, vai que der, não! Organização, compare! Organização... Os dias, os dias estão, meu Deus... Ah! Ah! O que tá aí? 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 Saiu? Leva ai pra você mostrar pra sua mãe Entendeu? Entendeu? Tava pra baixo também Deve dar uma pista pra mim Vai, Jermaine Vai, na merda Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Vai, vai Vamos pôr Vamos pôr Que deje Vê agora Hã? Pegou não Cadê as organizações, moleque? Não chega pra frente a câmera não? Chega Então chega Ei, perigo Campari Tem que ver o primeiro? Hã? Tá gravando Só um E aí Não é o braço que é doer não Não é o braço A CIDADE NO BRASIL E aí, Douglas! Afogando no brejo! Hehehe! ... ... ... E aí, Pesce, vem cá, Mar! Vai, não bebeu! ... ... ... ... ... ... Não tem gosto mesmo, tem que beber o azul pra você ver. Vai!